Olá, depois de Sérgio Moro anunciar a sua filiação ao Podemos, Deltan Dallagnol, o procurador da Lava Jato de Curitiba, também anuncia sua renúncia ao cargo no Ministério Público Federal e entra para a política desmoralizando aí de vez a Lava Jato. É sobre essa notícia que eu, Daiane Santos, vou tratar neste boletim, vou colocar a matéria que está em nosso site, manchete do nosso site, neste momento. Vou subir aqui para vocês acompanharem junto comigo. Está aqui, matéria publicada no nosso site, Brasil247.com, o ex-coordenador da Lava Jato, Deltan Dallagnol, renunciou ao cargo de procurador do Ministério Público Federal, no Paraná, e deve se filiar ao Podemos, segundo informações publicadas no jornal Estado de São Paulo. Assim, ele segue o caminho do ex-juiz Sérgio Moro, que tem a sua filiação marcada para o dia 10 de novembro próximo, inclusive divulgando aí o convite. Segundo aí na informação aqui do Estadão, o Deltan deve concorrer ao cargo de deputado federal para as eleições agora de 2022. A notícia repercute bastante neste momento, vou seguir aqui a matéria que nós publicamos lá em nosso site, destacando justamente todos esses pontos que eu trouxe aqui para vocês, e já, como eu disse, repercute também nas redes sociais. Vou trazer aqui um tweet publicado pelo professor, advogado, Augusto de Arruda Botelho, que trata, sempre trata sobre questões jurídicas, políticas, nas suas redes sociais. Ele também comentou a matéria publicada pelo Estadão, e isso que a gente também repercutiu lá no nosso site. Diz aqui o advogado, o capítulo final de tudo que veio falando há anos nunca foi sobre combater a corrupção. Nunca, enfatizou aqui o advogado Augusto de Arruda Botelho. Quem também comentou este caso foi o deputado federal Orlando Silva, também, nas suas redes sociais. Vou subir aqui o tweet publicado pelo deputado federal, pelo PCdoB de São Paulo, Orlando Silva. Aqui, atenção, o Estado acaba de noticiar que Deltan Dallagnol vai renunciar ao cargo do Ministério Público para se candidatar nas próximas eleições. Diz ele aqui, nem deveria ser notícia, tão escancarados eram os desejos, se fosse digno, teria feito isso antes de conspirar, compuscar a justiça, disse aqui o deputado Orlando Silva. Então, assim como ele, vários outros tweets estão repercutindo nas redes sociais, e devem repercutir aí durante todo o dia, dessa movimentação da cúpula da Lava Jato, que durante anos utilizou os instrumentos jurisdicionais para perseguir a prática do Laufer, denunciada pelos advogados do ex-presidente Lula. A atuação avançou, gerando, inclusive, repercussão na eleição de Jair Bolsonaro, e agora, com a proximidade das eleições, com uma movimentação da chamada terceira via, tentando se colocar no processo eleitoral, onde tem o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, como um dos favoritos, de acordo com as pesquisas recentes publicadas, esse movimento desse grupo, em alinhamento ao próprio juiz Sérgio Moro, que comandou todo aquele processo de abusos e irregularidades demonstradas, tanto pela Vasa Jato, como também pela Operação Spoofing, e depois, na sequência, durante o processo mesmo do ex-presidente Lula, sendo anulado pelo Supremo Tribunal Federal, por conta da parcialidade demonstrada nos autos, por parte de Sérgio Moro, eles agora tentam, de vez, colocar-se na política, como deveria ter sido feito, como disse aqui o advogado Arruda Botelho, desde o início.